Lá vem a equipe da Ponte Preta, lançamento Jefferson, cobrou rapidinho a bola, vai entrando aí, amigo, é gol! 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 Gol na Ponte Preta! O Jefferson tava na bola, o Jefferson tava na bola, ele cobrou o destino, o destino era pro Rony, o Rony não alcançou, e quem alcançou foi o Minica, e o Minica em um lance bizarro, empurrou pras próprias redes, a Ponte abre o blocar no finalzinho do jogo Gabriel Medina. Méritos para o lateral direito Jefferson, de apenas 18 anos, com muita personalidade, recebeu a bola na direita, fez o cruzamento em direção ao Rony, o Rony se esticou em todo, mas não conseguiu chegar na bola, porque ela desviou no Vitor Ribeiro. O desvio matou o Rodrigo Ramos, que foi na bola e não achou nada, e aí complicou o Minica, que não esperava uma bola tão rápida chegando, ela tocou na coxa esquerda do zagueiro do Sampaio Correia, e foi para o fundo das redes. Gol contra o de Minica no fim do primeiro tempo, com este resultado a Ponte Preta retorna a liderança da Série B, 1 para a Ponte, 0 para o Sampaio Correia, Becari. Ô Medina, Ponte 1, Sampaio Correia 0, aproveite e dá o seu destaque do primeiro tempo. Jantan Cafu, número 7, deu muito trabalho, pelo lado direito do ataque da Ponte Preta, a defesa do Sampaio Correia não conseguiu pegar o Cafu.